A Vale do Rodos paga 3 centavos no quilowatt de energia. E a gente? E a gente paga até 50 centavos por esse mesmo quilowatt. Mas precisa ter uma revolução agora, todos para a rua, os parceiros e caretas. Então o problema não é técnico, o problema não está nessa questão. E Belo Monte, ela faz parte, por isso que eu estou aqui, a gente na Amazônia está vendo isso, Belo Monte faz parte do saqueio da Amazônia, né? Porque ela está intimamente atrelada à construção, à exploração mineral que tem na região. Então Belo Monte não vai servir para o povo brasileiro. Ah, levantou outra janela, abriu outra janela agora. Belo Monte está sendo construída para atender as indústrias de alumínio, de ferro, que estão se localizando no estado do Pará e na região. Por favor, agora o outro lado. Falta um conhecimento do que é o sistema brasileiro. Se essa premissa, hipoteticamente que não é, mas se essa premissa fosse verdadeira, isso leva a uma consideração importante. O que o Brasil quer ser? Quando crescer. Ele quer continuar exportando minério de ferro para chinês produzir, manufaturar e depois exportar para o Brasil. Ou seja, matéria-prima, exportar somente sem valor agregado. Quer ter essa exploração de minério de ferro e através de uma indústria elétrica intensiva... Exportar produtos de manufaturado. O suprimento que vai na residência é um suprimento em baixa tensão. Por que ele não bota 220? Não, não, é baixa tensão. 220, quer dizer, ou 110 ou 220. Não teria essa linha. Então, o segmento residencial tem que remunerar o investimento na distribuição, o investimento na transmissão e na geração. Enquanto que as indústrias eletrointensivas que têm grande consumo se ligam, digamos, ou diretamente nas usinas ou em nível de tensão maior. Portanto, não tem um segmento importante no custo. E a transmissão no sistema brasileiro é cara porque nós temos um país continental. O Brasil construiu linhas muito longas para otimizar a geração hidrelétrica. Então, é natural que no Brasil tenha um custo de transmissão mais elevado. E essas indústrias eletrointensivas pagam quase que exclusivamente o segmento de geração. Que representa aproximadamente 60% do custo final da energia. Então, veja, essa é uma das explicações. Além de outras explicações também que podem ser dadas aí. Não, essa é bastante conviciente. Bobão, esse negócio que a gente vai gerar valor agregado, isso não é verdade. O Brasil hoje exporta ferro subsidiado com essa energia barata e a gente compra vagão de trem da China. Eu peço perdão a todos vocês. A gente tem que terminar o programa. Tem uma hora que a gente tem que terminar. E eu acho que esse debate tem que continuar como vários outros debates que nós temos agora, vários outros temas. Por favor, vocês pensem, porque não é uma coisa muito simples, não. Pensem bastante antes de dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite.